Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um vídeo a bordo da Royal Enfield 650 Interceptor Hoje eu estou testando aqui essa belezinha na estrada, na rodovia, estou aqui na rodovia dos Bandeirantes Olha pessoal, eu estou extremamente satisfeito com ela na estrada, vocês não tem noção a segurança que essa moto te passa na estrada Meu capacete está entrando vento, eu não sei como está o áudio, eu espero que esteja bom Então, fato que eu achei curioso, eu não sei se vai pegar aí na câmera Olha, no meu retrovisor direito, aqui onde tem a manopla do acelerador Olha, eu estou aqui a 110 por hora Eu enxergo absolutamente todos os carros que estão atrás de mim A vibração nesse espelho aqui é zero Olha, mesmo eu subindo aqui para 120, continua zero a vibração Ao passo que no retrovisor esquerdo, ele tem bastante vibração Eu consigo enxergar o que tem carro atrás, óbvio, tudo Mas só que não tem a mesma nitidez que o retrovisor direito Achei um fato curioso, né? Em um retrovisor você tem uma vibração um pouco mais excessiva e no outro zero Ela atua 120 por hora, 4.500 RPM E, meu, essa moto tem muito, muito motor Eu estou em sexta marcha, como se fosse em overdrive É tranquilo, eu não estou acelerando quase nada E ela vai embora, você começa um pouquinho, só que você vai virando aqui a manopla Ela vai embora 120, 4.700 RPM, mais ou menos E é uma moto que você Vira o acelerador, ela responde na hora Virei o acelerador, já estou a 140 com ela E tem motor para ir muito mais Isso que eu sinto falta em não ter uma, por enquanto, ainda uma moto Dois cilindros, uma moto mais forte Não é que uma moto, como quem acompanha o canal sabe Eu sempre tive moto 150 Eu não deixo de viajar por conta disso Mas é complicado A moto 150, você fica ali 120 No limite, você não tem o motor para uma situação de emergência Por exemplo, você pega nessas rodovias aqui Sempre tem os apressadinhos, eu vou passando aqui O apressadinho Então se você está na faixa lá da esquerda, ou mesmo nessa E você identifica o perigo E você está com uma moto dessa daqui que tem potência Você não se preocupa Basta virar a manopla, você vai embora É muito prazeroso você estar numa rodovia com uma moto Que te proporciona Estabilidade na velocidade Se você quer andar 120, você vai andar 120 o tempo todo E não ficar reduzindo em subida, né Essas coisas E vocês veem, eu estou em sexta marcha E mesmo assim ela tem muita força Só vou mudar aqui de faixa Ó, 130 130, 5100 RPM E ainda tem muito motor Muito motor Eu não vou dar top speed nela A moto não é minha A moto é da Royal E outra também Como vocês sabem Eu sou um cara que eu não gosto de correr Eu tenho bastante prudência no trânsito Ó, tem um cara na minha cola Vamos acelerar para poder deixar ele passar Estamos a 140 140, 5500 RPM Olha o apressadinho aí Então, você veja Se eu estivesse com uma moto de baixa cilindrada Aí você já meio que fica naquela tensão nervosa O cara está acelerando Às vezes eu não consigo acelerar mais para poder dar passagem E aí o cara fica na sua cola Show Não é isso Para quem busca uma moto Que proporcione Estabilidade Aerodinâmica na estrada Estabilidade Em altas velocidades Resposta rápida E um preço baixo Essa moto aqui é Bastante indicada Para esse tipo de pessoa Primeira Quase 6.000 RPM Quase 50 por hora Segunda 80 por hora 6.000 RPM Quase Terceira 90 100 por hora 5.000 6.000 RPM 100 por hora 6.000 RPM Quarta marcha Vai subindo agora mais devagar 126.000 RPM 126.000 RPM Sexta marcha A sexta marcha funciona mais como um overdrive 130.000 RPM 5.500 RPM Olha, eu estou transitando aqui a 120 de boa Eu não estou virando quase nada do acelerador É que eu não posso vacilar aqui com o radar Nessas coisas A moto A moto não é minha, né? Mas a habilitação é Mas ela passa muita, muita, muita segurança na rodovia Não precisa se preocupar com Com ninguém na sua cola Te dando seta Te dando nada Porque Ela é muito forte Rapidamente ela chega a 140 E vai embora Eu acho que ela deve chegar tranquilamente No top speed dela Ela deve ser tranquilamente Eu acho que um 160 170 Deve chegar tranquilo, tranquilo Aqui, ó 110 4.500 RPM 140 5.500 RPM Mais ou menos Velocidade constante Aqui de 120 Que é a regulamentar aqui da via Mas tem motor de sobra aqui 130 Que é a velocidade que eu estou agora Eu julgo que é a velocidade de cruzeiro dela Então se você vai fazer uma viagem mais longa Você pega aquelas retas infinitas Né? Quem vai pra Argentina, Chile Dá pra Ó Você vai manter com ela 130 de boa Com tranquilidade, com segurança O pessoal acertou muito Nesse conjunto mecânico dela Motor, câmbio, freios Um conjunto muito bem acertado Eu estou em 5.000 RPM A 130 E mesmo assim eu vi o acelerador Ela é estilinga Olha a tranquilidade em passar ao lado de caminhão A tranquilidade em passar ao lado de busão Nossa, sensacional Bom pessoal, é isso Eu espero que Vocês tenham gostado Pode carimbar o selo de aprovada Na rodovia Ela tem torque Tem velocidade final Pra você ir pra onde você quiser Beleza? Um grande abraço a todos E até o próximo E até o próximo